Música Muito bom dia minha gente, tudo bem? Mais uma vez eu vou aproveitar pra desejar um feliz 2018 e que esse ano seja melhor pra todos nós, né? E eu tô chocada que a gente já está no minuto do carro 50. Agora vamos começar o ano fazendo bem? Vocês lembram daquela campanha do Lucas Amorim que precisa de um transplante de intestino? Vamos começar o ano ajudando? Os dados da conta estão aí na descrição, assim como o site e o Facebook. Bom, no site essa semana teve uma matéria do Tite sobre como ganhar um bem muito precioso para nós nos dias atuais. O tempo. Claro, usando uma moto. Já na área dos automóveis, o Marcelo fez uma análise sobre as tendências e o que está por vir no nosso mercado. E vamos começar com o aperitivo do carro conceito totalmente elétrico, que a Kia vai apresentar no próximo Consumer Electronics Show 2018, que acontece em Las Vegas, Estados Unidos, a partir do próximo dia 8. Além de uma inédita interface ou memaquina, ele tem um novo e avançado sistema de iluminação gráfico de movimento, antecipando o potencial dessas tecnologias para a introdução no mercado nos próximos anos. Será também o primeiro carro no mundo a ter conexão 5G. E falando em tecnologia avançada, olha que bacana. A Nissan anunciou resultados de pesquisas que permitirão que veículos interpretem sinais emitidos pelos cérebros do motorista, redefinindo a maneira como as pessoas interagem com seus carros. A tecnologia batizada de Brand-to-Vehicle, ou B2V, promete acelerar o tempo de reação para os motoristas e fará com que os carros se adaptem continuamente para tornar a experiência de dirigir cada vez mais agradável e segura. A tecnologia B2V da Nissan é a primeira desse tipo no mundo. O motorista usa um dispositivo capaz de captar sua atividade cerebral, que depois é analisada pelos sistemas autônomos. Ao antecipar o movimento pretendido, o sistema pode gerar ações como girar o volante ou reduzir a velocidade em 0,2 a 0,5 segundos mais rápido do que o motorista, sempre de modo imperceptível. Muito legal, né? Dá uma olhada como funciona no link que está aí embaixo na descrição, que é em inglês, mas é só habilitar a legenda. Teve também lançamento nos Estados Unidos, mas que só deve chegar ao mercado no segundo semestre. Foi o do Lincoln Nautilus, um SUV da pesada da divisão de luxo da Ford, que tem como foco principal o conforto dos ocupantes. Por isso, tem vidros laterais acústicos para reduzir o ruído interno e assentos chamados de ultra-comfort, desenvolvidos com a ajuda de ortopedistas, que podem ser ajustados em 22 configurações diferentes, incluindo massagem lombar. Entre as mordomias, quadro de instrumento digital configurável com tela de 12,3 polegadas, além de sistemas de segurança como piloto automático adaptativo. Em todas as versões, o câmbio é automático de 8 marchas e dá para escolher entre dois motores turbo, um 2.0 de 245 cavalos e um 2.7 de 335 cavalos. E já que estamos falando de potência, se você é chegado nesse detalhe e tem dinheiro no bolso, fique sabendo que a Audi já colocou à venda os novos RS3 nas versões Sportback e Sedan. Ambos são equipados com o motor 2,5 litros de 5 cilindros, com nada menos do que 400 cavalos de potência, 33 a mais que o modelo anterior e 48,9 kg de torque, capazes de levá-los de 0 a 100 em apenas 4,1 segundos. O câmbio é de dupla embreagem com 7 marchas e a tração é a integral 4, com distribuição variável de torque nas rodas. Além de serem 25 milímetros mais baixos, ambos contam com o visual mais esportivo, com direito a apêndices aerodinâmicos e rodas de aro 19 polegadas. Por dentro, bancos esportivos em couro e o Virtual Cockpit são os destaques. O preço? A partir de módicos 329.990 reais. Claramente, uma pechincha. Antes de terminar, eu vou fazer minha propaganda aqui também. Galera de BH e região, começou a campanha de popularização do teatro e da dança. E meu espetáculo, Até que a Sogra nos separe, tá em cartaz de quinta a domingo no Teatro da Maçonaria. É uma comédia muito bacana, vai lá me ver, fala comigo depois da peça também que eu vou adorar. Tem mais informações no site do Simpark e no nosso Instagram, Até que a Sogra nos separe BH. Os dois estão aí embaixo na descrição também. E amanhã tem teste sim. Teremos aqui no canal a avaliação do Emílio do Honda Fit EXL 2018. Que tá bem legal, não percam, hein? Um beijo, tchau. Bom, no site essa semana teve uma matéria do Tite, que permitiram que veículos interpretem... Ai meu Deus. Anissão, no seu resultado de pesquisas que permitiram que... Ai. Ele é em línguês. Um 2.0 de 2... De... De quê? Capazes de levá-los de 0 a 100 apenas em 4... E aí, Lula. Ah. Bora, vai. E aí, Lula.